Eu vou marchando para a glória, para o País Celestial. Em Jesus terei vitória, minha vida é eterno. Sou feliz, sou feliz, pois achei que me conduz ao meu País. Sou feliz, mais feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu País. Sou feliz, pois achei que me conduz ao meu País Celestial. De mim, Cristo é minha palavra e de glória, meu Deus. Sou feliz, sou feliz, pois achei que me conduz ao meu País. Sou feliz, mais feliz, eu serei quando estiver no meu País.